Olá meus queridos amigos, hoje estou aqui na companhia do Belo Sobrinho e hoje venho partilhar convosco sobre os bogos. Os bogos na Duterra quer dizer que na compra de um óleo essencial vocês recebem dois óleos essenciais ou outro produto do Duterra. Também podem vir a ganhar muito mais. Mas a semana dos bogos vai começar e começa hoje a partir das 23 horas e fiquem atentos porque vão ser 5 dias espetaculares em que vocês na compra de um óleo essencial ganham outro. Portanto, fiquem atentos. Fiquem atentos, sim senhor. Sempre dizemos uma coisa. E o bogos de hoje, da segunda-feira, vai ser na compra do difusor do Duterra vocês ganham 3 óleos essenciais gratuitas. Aproveitem. 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 Legenda Adriana Zanotto